Música Meu povo, a gente começa o programa desta segunda-feira Iniciando a semana do mês de dezembro, trazendo para você as ocorrências que acontecem no interior do estado Essas são imagens de segurança de uma distribuidora localizada no município de Coari No interior aqui do estado, próximo ao município de Codajás e município de Tefé A gente recebe muitas denúncias de que no município há várias ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas Relacionadas a assaltos Nós sabemos que o município de Coari é um município muito rico Mas que passa por um caos na segurança pública E esse é só mais um caso que acontece na cidade A gente percebe que a ação é muito rápida, demora poucos minutos Onde o criminoso já entra com a arma em punho e começa a ameaçar pessoas Tanto clientes que estariam entrando no local, quanto um funcionário Que sem hesitar já entrega o dinheiro e entrega também ali pertences ao criminoso Agora perceba bem, a distribuidora lá fora A distribuidora está num local bem movimentado Onde a gente percebe passagem de carros Até uma ambulância chega a passar um momento em que o assaltante está dentro da distribuidora Mas ninguém parece tão preocupado A verdade é que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro E o criminoso não demonstra nenhuma preocupação também Quem sabe o funcionário poderia até tentar pedir ajuda Mas com medo de morrer, com medo de tomar um tiro Prefere ficar quieto e apenas entregar ali o dinheiro e os pertences Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você Num caso como esse Você prefere olhar para a arma para saber se é verdadeira ou não Ou simplesmente ficar com a sua vida e entregar o dinheiro É isso que a gente aconselha você A não tentar descobrir se a arma é verdadeira A não tentar revidar aquilo que o criminoso está fazendo Porque você pode perder o seu bem mais precioso Que é a sua vida A pergunta que fica Até quando isso vai continuar acontecendo Em cidades onde são ricas Ricas sim A gente percebe que Coari É uma das cidades onde se possui mais dinheiro do interior do estado Por conta do petróleo Por conta da distribuição de gás É gente Uma cidade tão bonita Uma cidade tão rica Passando por um caos da segurança É algo que ninguém quer ver Vale ressaltar Que a Universidade Federal está presente no município de Coari Então a cidade é uma cidade universitária também Onde há uma grande concentração de estudantes E que infelizmente passam por isso diariamente Eu converso com pessoas que estudaram lá Eu converso com pessoas que moraram em Coari E a verdade é que ele diz bem assim Mano, a gente tem que agradecer a Deus Por ter sido assaltado pelo menos só uma vez Ou duas vezes Porque quem chega em Coari é assaltado Aí a pergunta que fica é Até quando? E quando? A falta de segurança vai ser interesse público Quando eu digo público Tanto municipal quanto do governo Alguma coisa tem que ser feita Não dá pra continuar Comerciante, empresário Gente que tá querendo gerar renda Passando por isso O meu diretor tá dizendo que o camarada Eu nem tinha nem reparado o meu diretor Ele tá dizendo aí pra mim Que ele leva até as moedas no copo Imagina minha gente Que situação É uma situação que chama muita atenção Porque não dá pra acreditar nisso Não dá pra acreditar que todos que querem crescer Que querem ter uma renda Que querem, claro, abrir seu negócio Precisam também tomar o maior cuidado possível Né? Olha só o que acontece E ele aponta a arma pra todo mundo Aponta a arma pra gente Tem gente aqui fora, meu diretor Tem gente bebendo aqui fora Agora que eu estou percebendo Que tem gente bebendo aqui fora Da distribuidora Meu Deus O bandido não tem nada a perder Mas a gente que é cidadão de bem Nós que somos cidadão de bem Nós temos Dias melhores pra Aquari Na situação de segurança E parabéns a esse funcionário Que não reagiu Que ficou calmo E entregou o que lhe pediram Né? E ficou vivo Meu diretor Pra falar a verdade Câmera de segurança Não inibe mais assalto não Os criminosos hoje Estão tão nem aí Tem uma legislação Que beneficia eles Tem uma legislação Que falta abraçar o bandido Tá nem aí Tá nem aí Vem pra cá comigo Olha só Quero agradecer a sua audiência Você que está iniciando a semana Assistindo o programa na Mira Estamos de volta Com muita informação E é claro Quero mandar um abraço Sabe pra quem? Pra todo mundo que me assiste Pelo canal da S.P. e também Pelo Facebook Olha só A novidade de hoje Rui Mendes É isso aqui É justamente isso aqui Tá aqui ou lá Rui Mendes? Vou pra cá Vem pra cá comigo A novidade de hoje É que o sorteio Do livro Do nosso querido Roberto Cabrini O resultado será hoje Será hoje O meu diretor de jornalismo Tá trazendo aqui o livro pra mim Deixa eu esperar ele chegar aqui Hoje vai sair o sorteio Do livro do Cabrini Então fique atento Tá aqui meu diretor Muito obrigado Olha aí Tá aqui ó Livro do Roberto Cabrini Tá saindo no rastro da notícia Nós vamos sortear No final do programa E olha só Dia 4 de dezembro Hoje é 2 3 terça 4 quarta-feira O nosso querido Cabrini Vai estar aqui em Manaus Você poderá Receber o autógrafo Aqui ó Diretamente aqui Do próprio Roberto Cabrini No dia do lançamento Que vai acontecer Lá na Saraiva Do Manawara Shopping Então não perde minha gente Vamos lá fazer mais uma Eu vou dar tempo pessoal tirar Vamos lá Vou contar até 10 Tira selfie com o Cabrini Comigo e com o livro incluso Tá certo Envia pra cá No 993276649 Valendo 1, 2, 3 E vai Valei Quem viu Viu Quem não viu Não vem mais Viu pra cá Olha só O sorteio no final do programa Hoje ainda Então fique atento Assiste o programa da Miratea Até as 11 Tá certo E em seguida Fica no Agora Que vai ter sorteio também Agora vamos de informação Um enteado Matou o próprio padrasto Ao saber que a mãe Teria sido agredida por ele Um homem baixando Foi golpeado Com dois golpes de faca Que situação Isso daí é o motivo Que o camarada falou Pra saber se é verdade ou não A polícia vai tentar Elucidar esse caso aí Pra dizer Qual é o veredito final Tá certo Vem cá comigo aqui Porque a Mariana Rocha Tá na tela do Namira É isso mesmo Esse homicídio Foi lá no bairro Colônia Antônio Aleixo Na zona leste De Manaus O que aconteceu Segundo a polícia Foi o seguinte Um homem Identificado como Paulino dos Santos Teria chegado Bêbado em casa E agredido A mulher dele Só que o filho Só que o filho da mulher Ficou sabendo Que a mãe Foi agredida Então se armou Com uma faca E deu dois golpes No pescoço Do Paulino O Paulino ainda Chegou a correr Os dois A vítima E o assassino Ainda travaram Uma luta corporal Tiveram uma discussão E o Paulino Acabou caindo No meio da rua Quando tentava Ainda fugir Do agressor E morreu Antes mesmo Da chegada Do socorro A delegacia Especializada Em homicídios E sequestros É quem investiga Esse caso Eu volto com você Muito obrigado Mariana Rocha Gente eu entendo Eu entendo A raiva Eu entendo Ali os nervos Que ficam a flor da pele Quando você vê Uma imagem como essa É claro Que você como filho Jamais vai desejar Que a sua mãe Seja agredida Por quem quer que seja Ainda mais Que não seja o seu pai Seja um padrasto Já fica esse sentimento Mas tirar a vida De alguém Eu nunca vou aceitar Nunca vou aceitar Né Você poderia ter feito Aí o que Poderia ter denunciado Né Poderia ter ido Na delegacia Poderia ter denunciado E a sua mãe Ter ali uma medida protetiva Né Solistar uma medida protetiva Pra que esse camarada Jamais se aproximasse Dela de novo Aí se você Se a sua mãe Não quisesse Ir lá na delegacia Você não teria que Se meter É uma decisão dela Mas Deixa eu dizer uma coisa Pra você Sabe como é que você Trata uma mulher É você mesmo Cavalinho Isso Você vagabundo É Você mesmo Que levanta A voz Pra sua esposa Você que levanta A mão Pra sua esposa Você que costuma Fazer como ele Fazia Né Tomar gelada Encher o bico De cana Chegar em casa Se achando o cara Mais autoritário Do mundo Se achando Cabra Que manda em tudo Você trata uma mulher Com carinho Quer 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 mostrar Quer ser um cara Com autoridade Beba sua gelada Comemore com seus amigos Mas chega em casa E leve um presente Pra ela Seja justo Porque essa mulher Lava tua roupa Essa mulher Faz comida Pra você Essa mulher Cuida de você E você Retribui dessa maneira Levantando a voz Você acha Que isso é autoridade? Você acha Que isso é amor? Eu discordo Ainda mais você Ainda mais você Tá certo Que chegou na vida De uma família De repente No caso aí O enteado Matou O próprio padrasto Saiba as escolhas Que você Tá tomando Seja consciente Seja homem De verdade Homem que grita Homem que bate Mulher Isso não é homem não Isso é um vagabundo Isso é um covarde Tá certo? Então Comece a semana Mudando suas atitudes Ame uma mulher De verdade Não faça isso não Vem pra cá Comigo meu diretor O pessoal Tá mandando as imagens Já no whatsapp Todo mundo querendo O livro do cabrini Tá certo? Cadê? Olha aí Você tá percebendo A chegada de mensagem Aqui ó Um monte de mensagem Chegando aqui Tudo isso Do livro do cabrini Então não perde A oportunidade Tá certo? Você que já tirou Ao céu Envia de novo Quanto mais melhor É Pra você ganhar O livro do cabrini Autografado Final do ano Vou sortear o do baixinho Também Histórias do alvorada Contos do alvorada Ele disse que vai começar A escrever hoje No final do ano Ele vai sortear aqui Contos do alvorada Gente boa A experiência De ser campeão Da Libertadores Eita meu povo Se bundou aqui No programa Namira Vem pra cá comigo Vem pra cá com o Rui Mendes Pra falar pra você Gente Nós estamos aqui no programa Fazendo uma parte De serviço Isso mesmo Ajudando as famílias Aí a tentar encontrar Seus familiares Seus entes queridos Né? E nesse caso aqui A Isa Paula de Lima Que possui aí problemas psicológicos Nós falamos dela Semana passada Também Vamos continuar Até que ela seja encontrada Ela está desaparecida Desde a tarde Do dia 10 de novembro E foi vista Pela última vez No dia 15 do mês passado Caminhando pela Avenida J Lá no bairro do alvorada Quem souber da localização dela Por favor Ligue para o número 9263-3605 Você vai falar com a dona Cleusa Ou se você quiser Pode ligar também Para o 9247-9354 E falar com a dona Lindomar Que tem também Uma outra alternativa Para falar com a dona Vanessa Que são familiares dela É no 9263-0057 Vamos ajudar a Isa de Paula Que tem 30 anos aí A ser encontrada Tá certo meu povo? Meu diretor Vamos lá? Daqui a pouco Eu vou trazer para você Uma matéria muito interessante Sabe por quê? Porque para falar Da segurança No interior do estado Você sabe Que está extremamente perigoso As facções criminosas Estão invadindo O interior do Amazonas E lá em Manacapuru Um camarada Foi encontrado Portando uma arma de fogo Só que O que é que acontece? Ele simplesmente Não tinha autorização Para andar com a arma Simples assim Ele foi preso E esse caboclo Que está na sua tela aí E daqui a pouco A gente volta Não sai É rapidinho É rapidinho É rapidinho É rapidinho Legenda Adriana Zanotto